Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas e todos são bem-vindos. Hoje o vídeo está maravilhoso porque vai envolver floração de todas as suas plantas. Na verdade é um vídeo que eu fiz anteriormente, porém muitas pessoas ficaram com dúvidas na parte do preparo desse adubo. Então hoje você vai aprender a utilizar este adubo de duas formas diferentes. Mas antes, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas esse vídeo e para você que está chegando agora, se inscreva no canal. Então, bora para o vídeo. Então meu amigo, minha amiga, para você que está começando aí no ramo da plantação e está com dúvidas de como fazer as suas plantas florirem e fazer as folhas ficarem verdinhas, lindas, maravilhosas, o adubo que eu vou utilizar hoje é o arroz. Então para a gente começar, vamos utilizar 1 litro de água, de preferência água sem cloro. Então você vai pegar 100 gramas de arroz cru. Muitas pessoas de vários países ficaram com dúvidas, por isso que eu estou gravando novamente esse vídeo. Então o arroz tem que ser cru. Então você coloca em um liquidificador, depois que você fez isso, você acrescenta 1 litro de água no liquidificador. E isso aqui a gente vai bater muito bem. Vamos bater por aproximadamente 2 minutos. Pronto, depois que nós batemos muito bem, vai ficar com essa coloração. Você já traz um outro recipiente aí da sua cozinha e você traz uma peneira. Nós vamos coar essa solução, pois vamos utilizar apenas o líquido. O arroz, ele é rico em nitrogênio, fósforo, potássio, boro, magnésio, amido. Ele tem tudo o que sua planta precisa para florir. E o melhor, gratuitamente. E de uma forma orgânica. Então depois que você coou, você vai utilizar a água do arroz em todas as suas plantas. Esse adubo orgânico serve para todas as plantas. Você vai utilizar ele de 15 em 15 dias. Lembrando que o que vai fazer a sua planta ficar linda, maravilhosa, é a frequência com que você vai utilizar este adubo. Então utilize-o pelo menos por 3 meses seguidos. Agora nós vamos aprender a outra forma de utilizar a água do arroz. Então em um recipiente você vai colocar 100 gramas de arroz cru. Depois você vai lavar esse arroz. Depois que você lavou bem este arroz, você pega um outro recipiente. E você pega uma peneira. Então novamente vamos coar essa água. Essa é a segunda forma de você utilizar a água do arroz para a floração de todas as suas plantas. E dessa forma você vai manter folhas verdes, raízes sadias. Pois o arroz aí tem tudo o que sua planta precisa para florir. Então para ela ficar linda, maravilhosa, você também utiliza aí pelo menos uma vez a cada 15 dias. Em todas as suas plantas. Esse adubo orgânico serve para todas as plantas. Inclusive cactos, suculentas e hortaliças. Então se você gostou desse vídeo, já esmaga no like, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Então já corre para fazer esse adubo orgânico aí para todas as suas plantas. Para ela ficar linda assim, florida, linda, maravilhosa. E folhas verdinhas, tá certo? Então um abraço, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.